É o doutor Tiago que teve que se ausentar por alguns minutos, então passo a chamar o item 26, que é o processo 48.500.15.44.2016.50. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente em implantação de reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade da Esperanza, transmissora de energia SA. O diretor Lator, doutor André Pectone, informa que há pedido de sustentação oral. Em 7 de março, a carta conjunta da EPE e do ANS, encaminhada ao Ministério de Minas e Energia, a CCA e a ANEL, recomendou ações referentemente ao atraso das obras sob responsabilidade da Bengoa, diante da perspectiva de a empresa não cumprir as exigências do contrato de concessão assinados. Com as informações contidas na carta, a SCT identificou que a não execução das obras na subestação ASU-3, sob responsabilidade da ATE-17, subsidiária da Bengoa, impediria a energização de parte dos ativos sob responsabilidade da Esperanza, transmissora de energia. Assim, por meio do ofício de número 183, de 14 de março, a SCT solicitou, então, a Esperanza, concessionária responsável por linha de transmissão que se conectam à subestação ASU-3, informações sobre as obras necessárias na subestação, reforços, para complementar o módulo de infraestrutura geral e torná-lo plenamente operacional, uma vez que as obras sobre concessão da ATE-17 não seriam concluídas a tempo. E a Esperanza, transmissora, respondeu à SCT, em 14 de abril, na qual apresentou o projeto, o cronograma e o orçamento das obras de reforço, então, nas instalações da subestação ASU-3. A SCT, assim, elaborou a nota técnica 262, de 29 de junho, com análise das informações apresentadas pela Esperanza, para autorizar a implantação dos reforços e estabelecer a RAP. E, no mesmo dia, a nota foi encaminhada por correio eletrônico à transmissora, para análise e contribuição, conforme a orientação dessa diretoria. A resposta da Esperanza foi recebida pela SCT, em 17 de agosto, para o intermédio de correio eletrônico. E, após avaliar as contribuições da transmissora, a SCT, então, emitiu a nota técnica 296, de 17 de agosto, que acatou parcialmente as solicitações da Esperanza. Em 22 de agosto, o processo foi distribuído por sorteio público a esta relatoria, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. José Guilherme Berman, representante da ATE 17, Transmissora de Energia S.A. Muito bom dia, senhores diretores, senhor procurador federal, senhor secretário-geral, demais presentes. No dia 12 de julho, pouco mais de um mês atrás, eu estive aqui na sessão da diretoria, num caso muito parecido com esse, em que havia uma transferência de obras que antes estavam sob responsabilidade da ATE 21, também subsidiária da Bengoa, assim como a 17, que está envolvida aqui nesse caso, e pedir à época que o processo fosse retirado de pauta e que a empresa fosse ouvida no processo. Naquele caso, era a distribuidora Belo Monte quem estava recebendo a incumbência pelas obras que anteriormente pertenciam à Bengoa. A alegação, simplesmente, é de que essa transferência, ela afetaria a concessão da Bengoa, no caso lá da ATE 21 e agora da ATE 17, que, portanto, a empresa deveria ser ouvida previamente, antes de se decidir pela transferência, e naquele caso, assim como nesse, as empresas da Bengoa, ATE 21 e 17, não foram intimadas a fazer parte do processo administrativo. Muito bem. Não há aqui nenhum argumento novo, nenhuma grande novidade para vossas senhorias levarem em consideração. O único fato novo, que já deve ser de conhecimento de vossas senhorias, é que, naquele caso, da sessão de 12 de julho da ATE 21, foi deferida uma liminar no mandato de segurança pela terceira vara federal, aqui do Distrito Federal, em que a juíza, ela reconheceu que seria necessária a intimação da ATE 21, para que se fosse respeitado devido ao processo legal administrativo, que abarca as garantias do contraditório da ampla defesa. Tenho aqui uma cópia da decisão, imagino que já tenha sido recebida na procuradoria aqui da ANEL, mas gostaria apenas de reforçar os mesmos argumentos que foram levantados naquela ocasião, e que, fundamentar a concessão dessa liminar, o mandato de segurança é o de número 1578-36-2016-401-3400. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Com relação a essas questões suscitadas na sustentação oral, assim como, no outro caso, a procuradoria entende que a empresa terá o direito de se manifestar formalmente no processo próprio e específico, não existindo, nesse caso, nenhuma decisão judicial impedir a deliberação da diretoria. Portanto, a procuradoria entende que a minuta de resolução autoritiva está em condições de ser deliberada. Então, aqui é mais um caso de obras e instalações de transmissão, em que está sendo transferida da Bengoa para outro player, para que possa dar-se consecução à obra, observando os prazos. Aqui nós estamos diante de uma obra importante, na subestação ASUL-3, que vai permitir a conexão de linhas de transmissão de responsabilidade da Esperança, e que caso a obra não tivesse sido feita, essas linhas não terão serventia para o sistema. Daí a necessidade de se dar andamento a essas obras. Caso contrário, isso impediria a energização de parte dos ativos dessa transmissora, da Esperança. Então, assim, senhores diretores, a Esperança é concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, com legalação conferida pelo contrato de concessão número 18, de 2014, para construir, operar e manter as linhas de transmissões citadas. A ATE-7 é concessionária de serviço público de transmissão também, assinou o contrato de concessão número 5, de 2013, para construir e operar a subestação ASUL-3, e que não o fez, e como explicado pela SCT, mediante autorização dos reforços, a Esperança transmissora assumiria parte das obras da ATE-17, referente a um modo de ligação de barras em 500 KV, arranjo de juntor e-mail, para conectar o banco de reator de barras de 500 KV ao barramento de 500 KV da subestação de ASUL-3, permitindo assim energizar os ativos da própria Esperança. E a essas obras foi acrescentado um módulo de infraestrutura de manobra em 500 KV, arranjo de juntor e-mail, para complementar o módulo geral de 500 KV. E a SCT avaliou então os investimentos necessários, para operar e manter as instalações acrescentadas e transferidas à Esperança, calculando os respectivos valores de RAP, seguindo já a metodologia estabelecida pela agência. Então foi feito todo o nosso rito. E aqui eu só chamo a atenção que uma vez procedidos os cálculos, foi submetido a Esperança, que fez suas observações, a matéria voltou para a análise da superintendência, foram feitos alguns ajustes e assim se estabeleceu o valor final da RAP. Então, estou no parágrafo 17. Consoante a SCT, o prazo total para a Esperança e a Transmissora executar reforços nas instalações de transmissão da substação ASUL-3 era de até 12 meses, a partir da publicação da resolução autorizativa, e a superintendência esclareceu e considerava, no valor da RAP, o impacto do REIT e alertou que, também em concordância com o contrato de concessão da Esperança e a Transmissora, não foram incluídos na RAP, o PIS, o PASEP e COFINS, os quais seriam considerados pelo ONS no aviso de crédito no AVC e no aviso de débito ao AVD. E, segundo estabelece no Módulo 9.7 do PRORET, aprovado pela Resolução Normativa 643, nos períodos entre revisões, as receitas associadas a melhorias reforços têm caráter provisório, sendo redefinidos no processo de revisão subsequente da entrada em operação comercial do empreendimento, com efeitos retrativos à data de entrada em operação comercial do reforço da melhoria. A eventual diferença decorrente da revisão do valor será considerada na RAP da transmissora em parcelas iguais até a revisão periódica subsequente. Então, assim julga-se que a recomendação da SCT merece ser acolhida. E, com apoio nesta fundamentação, no que constitui o processo 48.500.0015.44.2016, de 50, voto pela emissão de revolução, minuto anexa, a fim de autorizar a esperança transmissora, contrato com a sessão 18 de 2014, a instalar na subestação Açú 3 reforços de um modo de interligação de barras em 500KV, arranjo e disjuntor e meio para conectar o banco de reator de barras 500KV ao barramento de 500KV, e, adicionalmente, um modo de infraestrutura de manobra de 500KV em arranjo e disjuntor e meio, e pelo estabelecimento dos valores e das parcelas adicionais de receita anual permitida à RAP. É o voto. Em discussão. Bem, aqui é compreensível a preocupação da Bengoa com relação a essa questão. Isso já é o terceiro ou quarto processo que a gente autoriza algum tipo de reforço. Mas é evidente que a obrigação aqui, a responsabilidade também da ANEL é zelar para que o interesse público aqui prevaleça. Até porque a situação da Bengoa, como é sabida, vem já de algum tempo, originária lá na Espanha, agora no Brasil, com toda a dificuldade que está tendo de resolver essa questão da transferência das concessões, agora também impactada pela recuperação judicial das suas controladoras, no que estou me referindo às SPS. Então, é evidente que a ANEL também não pode ficar aguardando por prazo indeterminado, até que já aguardou bastante o desfecho disso. Então, eu acho que aqui a solução encaminhada está correta e realmente atende a essa necessidade maior do interesse público para viabilizar que as instalações que já estão em construção possam ter a utilidade para qual foi feito o processo na edilicitação. Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo, então, que a diretoria decidiu, pela missão de resolução, a fim de autorizar a empresa transmissora de energia, a Esperanza Transmissora de Energia S.A., contrato de concessão 18 de 2014, a instalar na subestação Açú 3, reforço em um modo de interligação de barras em 500KV, arranjo de juntor e meio, para conectar o banco de reator de barras 500KV ao barramento de 500KV e, adicionalmente, um modo de infraestrutura de manobra em 500KV, em arranjo de juntor e meio, e pelo estabelecimento dos valores das parcelas adicionais de RAP. Próximo item.